Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai conseguir 500 gemas de graça Uhul! É pouco, sim, mas é de graça Ah! Então se você quer aprender, já deixa o seu like, se inscreva no canal e só bora que eu vou te contar tudo Olha que legal! E aí gamers, beleza? A Pelão aqui e galera, o Stumble Guys, ele tá fazendo um evento que você, todo mundo pode participar valendo gemas E é tão fácil quanto ganhar um pinguim aqui nessa roleta O porém galera, é que não tem aqui na loja, tá? E não é no site oficial do Stumble Guys É um jeito diferente de conseguir, é aquele mesmo modelo que o Stumble Guys faz vários eventos fora do jogo Mas é claro que pra isso, você dessa vez vai precisar jogar É, não é só você ir lá e fazer uma missão Você vai precisar jogar especificamente no mapa, pelo que eu entendi, do Burrito Bonanza Aquele mapa que é uma delícia, tá ligado? Bom, e como que eu sei disso? Agora eu vou te mostrar Aqui no Discord dos Influenciadores, temos aqui uma mensagem dizendo Ei criadores, acabamos de lançar um novo concurso no Twitter para Hashtag StumbleRitoSeries 20 jogadores aleatórios ganharão 500 joias Ou seja, 10 mil gemas no total O concurso envolve jogar nas salas de festas personalizadas do criador oficial e postar Um vídeo disso no Twitter com a hashtag StumbleRitoFan Sinta-se à vontade para promover esta competição para seus telespectadores Enquanto organiza partidas personalizadas em Burrito Bonanza Você pode encontrar todos os detalhes e regras aqui Bora agora no Twitter Bom, e aqui no Twitter já temos aqui um tweet dizendo Seus criadores favoritos atualmente organizam as festas personalizadas mais malucas no Burrito Bonanza Procure seu fluxo com o StumbleRitoSeries Compartilhe uma captura de tela jogando em uma festa personalizada do criador Usa a hashtag StumbleRitoFan para ter a chance de ganhar algumas joias Ou seja, 500 E aqui também está dizendo Para entrar neste concurso, compartilhe uma captura de tela sua jogando Burrito Bonanza Em uma festa personalizada do criador Qualquer criador Beleza? Usa a hashtag StumbleRitoFan para se qualificar para o sorteio 3, 20 escolhidos aleatoriamente receberão 500 gemas cada E o concurso termina dia 28 Ou seja, hoje eu estou gravando é dia 25 Então você tem 3 dias Bom, aí para ficar mais fácil Você manda também lá Lá não diz Mas você copia o seu nome Claro que vai aparecer o seu nome na tela Quando eu tirar um print Mas é bom você mandar também assim por texto Junto com a hashtag, beleza? Bom, e só para nós tentar jogar aqui com os inscritos Eu tenho algumas pessoas adicionadas, tá? Bora ver se alguém entra no mapa do Burrito Bonanza Porque o criador, galera Ele tem que criar a sala Ou se você encontrar um criador Também ajuda Mas aí eu acho que é bem mais fácil você ir Em alguma live De algum criador De conteúdo E lá na hora Você vê se você entra na sala dele Já bate um print ali com ele do lado E aí você já concorre lá No Twitter, beleza? Eu vou convidar aqui todo mundo Bora ver se alguém entra, galera Eu quero ver se alguém vai entrar Vou convidar aqui de novo Se não entrar ninguém Aí eu não sei, galera Aí eu não sei Aí não adianta, né? Bom, galera Aparentemente Ninguém entrou aqui na minha sala Mas se você me ver por aí Pode tirar um printzão, beleza? E mandar lá pra Scopele Lá no Twitter Com a hashtag Pra você concorrer A... Ai, 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 ai As 10 mil gemas Que no caso São 10 mil no total E você pode ganhar 500 gemas Apenas com um print, beleza? Eu pensei que era pra gravar Mas ali não diz Ali diz captura de tela Ou seja, um print Mas se você gravar um videozinho Eu acho que é legal também Apesar que não dá pra mandar Vídeo grande no Twitter Então aí você precisaria Eu acho que pegar O link E mandar o seu vídeo Em alguma outra plataforma E mandar o link lá Mas eu acho que é bem melhor Você tirar uma captura de tela mesmo Que nem tá lá Tira um printzão Beleza? Jogando com apelão Ou não Opa, passei E aí você vai concorrer a 25 Não, 25 50 500 gemas Beleza? Me confundi aqui galera 500 gemas De graça É muito fácil Você vai conseguir Que eu sei Lembrando que dia 28 Sai o resultado Beleza galera? Dia 28 Então você tem A partir de agora 3 dias Pra você participar Vamos jogar Uma do Burrito Bonanza No torneio No torneio não No evento E vamos ver Se alguém tá ligado Nesse evento Pra tirar um print Beleza galera Aqui já são Players normais Beleza? Aqui não tem nada de bot Olha só Todo mundo aqui Bora lá Bora ver se alguém Tira um printzão Lá do apelão Vamos lá Bora pra cá já Ai Pera, pera Boa Aí ó Sobrevivi Rasteirinha Desculpa aí meu parceiro Ah Velho Nossa que demora galera Pra cair Nossa galera Me dei mal Bora Bora Dá tempo Dá tempo Dá tempo Boa Aê galera Quase que não dá tempo Mas deu tempo Bora Bora Isso Bora Isso Bora galera Isso O cara tomou uma batatada Vamos lá Pega aqui ó Pra cá Beleza Não Bora Rasteira Boa Vou aqui por cima mesmo Já aproveita que eu tô aqui ó Bora Pula aqui ó Pula no salsichão galera Oi Calma Pera 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 Isso 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 Pera 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 Não Não Galera Bugou muito Mas bora por aqui por baixo Que eu acho que é um pouco mais seguro Eu acho né Na verdade tudo é perigoso Ah Que que é isso doido Ah galera Só encostei no cantinho ali do foguinho Bora cara Tira um print Tira um printzão Do apelão Ah Bola de fogo Mano Já era galera Já era Já era Já era galera Já era pra mim Não tem como Primeiro mapa já foi de base Bora Isso Calma A esperança ainda tem Eu acho Calma Pera Vamos lá Os amarrasteirem aqui Boa Passei por baixo Mostarda Tira um printz cara Vai Bora Não Boa Já era Boa É isso aí galera Tira um printz Toma aí Super guy Já era Boa Até com o abraço Bora E vamos lá E vamos lá Mais uma vez galera Esse mapa aqui com certeza É muito difícil Ah e se vocês não viram Eu fiz um vídeo novo Mostrando dois Novos mapas Aqui no Istanbul Guys Galera Sim São dois mapas Muito tops E eles vão chegar Na próxima atualização 0.52 São dois mapas Beleza E é bem legal galera E tem mais coisa também Sobre a próxima atualização Que eu preciso contar Pra vocês Mas isso Eu preciso ainda fazer Um vídeo sobre isso Beleza Ainda não saiu nada De mim Bora Bora Espera Isso Boa Boa Bora Vamos lá O cara que está Sou que me ali Eu estou de boa galera Boa Vamos pra cá Ai Espera Espera Isso Boa Toma rasteira aí Ô parceiro Toma aí Respeita O apelão Bora Ui Tomei aqui Boa Boa Vou pra cá Rasteira Boa Opa Passei É isso É isso É isso Toma É isso Sai 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 Que GG Toma dinheiro então Vai Uh Vamos pra cá galera Ah Toma aí Toma Aí a galera Acho que vai tirar a print Vai concorrer a 5 mil gemas 5 mil não 500 10 mil total Bora galera Passa 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 E agora é a última chance galera É a última partida Só bora Então vocês entenderam né Dia 28 desse mês Sai o resultado Porém galera Vocês precisam Tirar um print com o influenciador Pra poder concorrer E mandar lá no Twitter Beleza É no Twitter Não é no Facebook Não é Instagram Não é Instagram Não é Discord É Twitter Tira um printzão E agora a batata me deu aqui uma batatada Bora Pera Pera Vou esperar aqui Passar o rolinho O boreto Bonanza Bora galera Isso Vamos lá Bora Toma atrás aqui dos primeiros Galera Se tomarem boladas Ó Dá pra pular que não sabia disso Galera Que burla maravilhosa Vamos Ai Fiquei preso Vou por aqui por cima Dá pra ir por cima Será Não Isso Isso Boa galera Tamo chegando Ó o cara já chegou galera Ai Tomou burritada Vai cara Ganha cara Ganha Smurf Vai Smurf Quer que eu ganho? Obrigado Smurf Galera Coloca aí agora no comentário Coloca aí Smurf humilde Ai galera Tamo junto Smurf Vou até te adicionar depois dessa Vou mandar pedido aqui pra ele galera Galera Então aqui ó Esse daqui é o Smurf Tá Vou mandar pedido pra ele Muito obrigado cara Desculpa pelo soco Obrigado por deixar eu ganhar E é isso galera Boa sorte Partem sempre lá Tirem print Eu espero que vocês aqui do canal Ganhem 500 gemas Que tá bom galera De graça Tiram print com qualquer influenciador No mapa do burrito bonanza Manda lá no Twitter Com a hashtag Estamblerito E boa sorte pra vocês Até a próxima E tchau Tamo junto Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Scroo E tchau